E o que faz a vida de um ser humano plena não é as coisas que ele ajunta. É a utilidade que ele tem na vida. É achar o seu lugar no mundo. É viver uma vida que se auto-justifique. Pra que você existe, meu irmão? Eu existo pra servir. Eu existo pra ajudar. Veja as minhas obras. Olha a minha história. Veja que o que eu sou está esparramado na vida de tanta gente. Veja quanta gente contaminada pela bondade de Deus em mim. Pela misericórdia de Deus em mim. Veja quantas famílias, histórias, pessoas Deus alcançou, usou através de mim. Eu já posso morrer. Porque a minha história já justifica a minha existência. Quantos de nós tem esse privilégio? Nesse mundo onde as relações são pela metade a gente cada vez mais se afasta do outro. Cada vez mais vivendo num mundo cada vez menor. Até que ele chegue do tamanho do nosso umbigo. A gente vive pra nós mesmos. Qual a razão da tua vida? Eu. Pra que você existe? Pra mim fazer feliz. Pra que você nasceu? Pra me dar bem. Ah, você é homem de fé? Sou. Quem é beneficiado pela tua fé além de si mesmo? Se a gente faz uma análise verdadeira a maioria de nós é reprovada. Se a gente faz uma análise vodka. Obrigado.